A vida do padre Léo sempre foi muito polêmica, né, assim, nessa questão. Porque havia muitos padres que não acreditavam, assim, nessa conversão, né. Existem algumas fases na vida do padre Léo que são muito marcantes nesse processo de conversão. Primeiramente, quando ele estava lá fora, que ele teve essa experiência com a droga, e quando ele foi fazer lá um carreiro de cocaína, ele viu naquela, porque ele tinha sido já coroinha e tudo mais, né. Antes do seminário. Antes do seminário. Antes. Sim. Ele tinha sido coroinha. E aí, um dia, fazendo uma experiência da droga, num pratinho, ele viu naquele pratinho uma patena. Nessa patena, ele viu aquela cocaína e ele viu uma hóstia ali. E a partir daquele momento ele disse, eu não quero mais isso. Eu vou ser padre. E ele era noivo. Ele chegou na casa da noiva e falou, olha, eu vim aqui te falar que eu não vou mais ser seu noivo. Eu vou ser padre. Aí a noiva disse pra ele, que seja um bom padre. E a partir daquele momento, ele tomou a decisão e foi em frente. Porque o padre Léo era muito focado. Quando ele queria alguma coisa, ele ia adiante, entendeu. E aí, então, ele fez essa experiência, entrou no seminário, fez toda essa experiência, mas era um padre que não era do convencional. O carro dele tinha luz de neon embaixo. Ele tinha um escorte. Naquela época, um escorte azul, um azul escuro, um azul marinho, uma coisa assim. Tinha um neon embaixo, assim, sabe. E aí era aquele tipo, assim, né. Ele era assim do... Ele gostava muito de ouvir as pessoas. E às vezes ele passava, porque ele foi fazer... Ele foi fazer uma pastoral, como seminarista, num bairro... Você vê como Deus vai encaminhando as coisas, né. Num bairro, onde tinha uma rodovia. E nessa rodovia eram vários prostíbulos. E o padre Léo visitava cada um desses prostíbulos. Tanto é que até o padre Joãozinho conta um episódio, que um dia eles foram para Blumenau e o carro parou, quebrou. E ele falou assim para o Joãozinho, espera aí que eu vou ali, que eu vou chamar minhas amigas, já vão resolver esse problema. Aí o Joãozinho falou assim, mas você conhece esse pessoal aí, Léo? Eu falei, conheço todo mundo aqui. Aí foi lá, elas arrumaram um mecânico, alguma coisa, arrumou o carro e eles foram embora. Então o padre Léo, ele era assim, sabe. Não se importava se você era traficante, se você tinha prostituto. Não, ele ia lá conversar com você e tudo mais. E isso que atraía as pessoas para, inclusive, dentro do colégio. Foi aí que o padre Léo falou, eu preciso arrumar um lugar. Porque os pais do colégio também já estavam incomodados. Porque todo aquele povo lá procurar o padre Léo, né. As crianças que estavam lá dentro e tudo mais. Mas que negócio é esse, né. Esse povo aí que mexe com droga e tudo mais, vem aqui dentro. Conversar com o padre, não sei o que. Que coisa, né. Aí ele falou, não, eu preciso arrumar um lugar. Tanto é que ele levava algumas pessoas dessas para dentro do convento onde ele morava. E botavam para dormir no quarto dele. E os padres também do convento. Não gostavam muito. Esse negócio não está certo, né. Seminarista já não tem boa fama. E colocar esse monte de gente junto não dá certo, né. Aí foi então que surgiu o desejo do padre Léo de encontrar um lugar para fazer uma Betânia. A Juscelia, que é a co-fundadora da comunidade, junto com algumas amigas lá de Brusque. Jesus também tinha algumas amigas que seguiam ele, né. E o padre Léo também tinha. E aí então eles conseguiram esse terreno aqui, através da Porto Belo, que é uma empresa que tem aqui em Tijucas, de pisos, né. Porto Belo, aqui era tudo uma região de eucalipto, foi de cana, depois foi de eucalipto. E aí a pessoa doou esse terreno aqui. E aí o padre Léo veio aqui para começar a aula. Que não tinha nada, só o terreno. Não tinha nada, era só o terreno e eucalipto. Era eucalipto para tudo quanto era lugar. Olha só. E aí ele fez uma clareira onde foi feita a primeira missa, lá em cima. E ali foi celebrada então a primeira missa. E a partir daí o padre Léo já tinha na cabeça, ele falava assim para nós. Lá vai ser tal coisa, lá vai ser outra coisa. A gente só via eucalipto, ele já via a Betânia completa, sabe. E a gente falava, meu Deus, que sonho, né. E realmente se tornou realidade, né. E é engraçado que quando a gente acredita, quando a gente confia e se entrega à providência, a providência acontece, né. E assim foi na vida do padre Léo. Ele foi, se entregou a essa providência, acreditou, passou por momentos muito difíceis, né. Porque começar uma obra contra as drogas aqui nessa região foi um momento difícil. Calúnias, armações contra ele e tudo mais, sabe. Então foi bem difícil toda a trajetória do padre Léo. Mas ele sempre foi fiel. Legenda Adriana Zanotto